Olá, hoje nós vamos conversar sobre a exopiclona, um modulador alostérico positivo GABA, um hipnótico não-benzo diazepínico. Vem cá, você já está inscrito aqui no meu canal? Então curta esse vídeo ou então inscreva-se. Voltando ao tema de hoje, esse fármaco é prescrito em diversas condições, por exemplo, na insônia primária, na insônia crônica, naquela insônia transitória, nas insônias secundárias a condições psiquiátricas ou clínicas e também naquela insônia residual, que pode acontecer após o tratamento com alguns fármacos antidepressivos. Entre os seus sintomas alvo podemos destacar o tempo necessário para iniciar o sono, os despertares irregulares noturnos e ainda o tempo total de sono. O início de sua ação geralmente se dá em menos de uma hora após a ingestão e quando ele funciona, em cerca de 7 a 10 dias, já se obtém a melhora esperada. Quando não se observa a resposta com esse fármaco, é importante que o médico faça uma reavaliação do diagnóstico. Afinal, se o indivíduo tiver apnea obstrutiva do sono ou síndrome das pernas inquietas, por exemplo, esse medicamento não pode ajudar e deverá ser conduzido a um tratamento específico para essas condições. De acordo com a literatura especializada, o seu uso uma vez por dia na hora de dormir é seguro por períodos de até seis meses. No caso de uso prolongado, é sempre recomendado que a retirada seja acompanhada de uma redução progressiva da dose. Cabe destacar que ele pode promover desinibição em alguns usuários e que a formação de hábito pode acontecer, dependendo da dose utilizada e que em pessoas com histórico de adição, esses efeitos são mais comuns. É importante destacar que não devem usar esse medicamento aquelas pessoas que possuem glaucoma de ângulo fechado não controlado e também em casos de anjoedema. Também não deve-se tomar quando ainda existe algo importante que está sendo realizado antes de dormir. Entre as vantagens desse fármaco, podemos destacar que ele trata insônia primária crônica, a insônia na depressão e que também pode ser utilizado por tratamentos mais longos. Entre as suas desvantagens, basicamente encontramos o preço, quando comparado com outras opções de fármaco que podem auxiliar em transtornos de sono. Entre os efeitos colaterais graves reportados para esse fármaco, temos a depressão respiratória e o anjoedema. Mas esses efeitos colaterais mais comuns são boca seca, cefaleia, dispepsia, náusea, dor no peito, edema periférico, infecções do trato respiratório, sabor desagradável, sonolência diurna ou até mesmo, em alguns casos, tontura. A segurança desse fármaco não está estabelecida para crianças e adolescentes. Se for necessário, deve ser utilizado com doses mais baixas. No entanto, os efeitos a longo prazo ainda são desconhecidos. Não há estudos controlados em gestantes, mas há relatos de que bebês de mães que tomaram apresentaram sintomas de retirada e também flacidez neonatal. Como não se sabe ainda se ele está no leite materno, recomenda-se não amamentar. Os idosos são mais suscetíveis aos efeitos colaterais desse fármaco e, portanto, devem tomar doses mais baixas. Curtiu aprender um pouquinho sobre a isopiclona? Então, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Assim, você será avisado de nossos novos vídeos. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau!